Como investir no CDB do C6 Bank? Quanto rende? Qual é o risco? Como você resgata? Tudo isso vou te falar no vídeo de hoje, começando com o que é um CDB, como funciona esse investimento. Nada mais é do que uma forma de você emprestar o seu dinheiro para uma instituição financeira. Então, os investidores que têm dinheiro sobrando, eles pegam esse dinheiro, emprestam esse dinheiro para uma instituição financeira, e a instituição financeira reempresta esse dinheiro para quem precisa. Então, para quem já conhece a tão famigerada poupança, um CDB nada mais é do que uma poupança bem melhorada. Você pega o seu dinheiro, você investe, vai ficar rendendo ali de pouquinho em pouquinho, e depois você resgata o seu dinheiro a qualquer momento, pode resgatar sempre que você quiser, e você vai receber os juros referentes àquele período que você deixou o seu dinheiro investido, com algumas diferenças em relação à poupança. A poupança, ela tem a famosa data de aniversário, ou seja, você investe no dia 10, você só vai receber a rentabilidade no próximo dia 10. Então, você recebe no dia 10 a rentabilidade dos últimos 30 dias. No CDB, se você quiser resgatar no final do primeiro mês, antes de completar 30 dias, você pode resgatar, igual você pode na poupança, só que na poupança você não receberia essa rentabilidade, só receberia depois do aniversário. No CDB, você recebe a rentabilidade do prazo que ficou investido. Então, investiu durante 20 dias, vai receber a rentabilidade dos 20 dias. Na poupança, você perderia a rentabilidade desses 20 dias. Depois, a rentabilidade do CDB é bem maior do que a rentabilidade da poupança. Sempre que a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança vai render 6% ao ano. Enquanto que, quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da Selic. Então, em qualquer cenário de rentabilidade, a poupança rende menos do que um CDB de liquidez diária, que renda aproximadamente 100% do CDI. Eu vou gravar a tela aqui do meu celular, para a gente ver agora, na prática, quanto que rende o CDB do C6 Bank. Então, já estou aqui com a gravação de tela no meu celular. Basta você clicar aqui, então, nesse menuzinho de investimento, do C6 Tech Invest. Você clica aqui e já vai aparecer a opção de clicar em Investir, para você ver todos os produtos que estão disponíveis lá dentro do C6. Você clica aqui em Renda Fixa, e você vai ter a opção de vários tipos de renda fixa diferentes, principalmente o CDB. Então, você tem aqui o CDB que tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento. Então, nesse caso, a rentabilidade dele é de 104% do CDI. O investimento mínimo é de R$20. Você tem um CDB, cartão de crédito, que você investe, você transforma esse investimento em limite do seu cartão de crédito. Então, enquanto o seu dinheiro estiver investido lá, você vai ter esse ganho de limite no seu cartão de crédito. Então, você pode deixar lá enquanto você quiser gastar. Tem alguns outros CDBs também, que você pode olhar aí no seu celular, para ver quais são as diferenças. Mas, normalmente, você sempre vai ter uma relação, né? Você vai ter que escolher um trade-off. Ou você tem muita liquidez, você pode resgatar a qualquer momento, e você abre mão um pouco da sua rentabilidade, vai receber ali o 104% do CDI, no caso do liquidez diária do C6. Ou você abre mão da sua liquidez, você deixa o seu dinheiro investido, por exemplo, por dois anos, e você sai de 104% do CDI para 112% do CDI, por exemplo, nesse caso aqui. Três anos vai para 114. Quatro anos também está em 114, cinco anos também. Sempre você pode escolher. Eu preciso do meu dinheiro agora? É para a reserva de emergência, por exemplo? Se for, deixa lá no CDB de liquidez diária. Se não for, você já tem um dinheiro robusto num CDB de liquidez diária, aí você faz o quê? Você pode abrir mão um pouco da sua liquidez para buscar uma rentabilidade adicional. Então, isso varia de estratégia para estratégia, de pessoa para pessoa. E aí, falando sobre o risco, né? O nível de risco é o nível mais baixo que a gente tem também, por alguns motivos. CDBs pós-fixados de liquidez diária são, normalmente, títulos mais seguros, mas o risco depende também da instituição financeira. O CDB do C6 e uma poupança, eventualmente, do C6 têm o mesmo risco. Mas o CDB do Inter, o CDB do C6 e o CDB do Itaú têm riscos diferentes. Por quê? O risco não está relacionado ao produto financeiro de renda fixa. O risco é para qual banco que eu estou emprestando. Esse banco é mais sólido, é menos sólido, mais robusto ou não? Ele tem condições de honrar os pagamentos ou não? Essa é a análise que a gente tem que fazer, mas o C6 é um banco bem seguro. Ele tem o JP Morgan por trás. O JP Morgan comprou, se não me engano, 40% do capital social do C6. Então, é um dos maiores bancos lá dos Estados Unidos que dá essa cobertura ali para o C6 aqui no Brasil. E a gente ainda tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que em até R$250 mil que você tem investido no C6, se o C6 eventualmente quebrar, não é o cenário base, isso não deve acontecer, pelo menos no cenário que a gente está vivendo hoje. Mas, caso aconteça, você tem o seguro do FGC também, que vai te cobrir em até R$250 mil. Então, vamos para a prática aqui agora também, para o que vocês realmente querem, que é como que investe na prática no CDB de liquidez diária do C6 Bank. E aqui a gente já está com a tela aberta, mas para fazer todo o passo a passo, se a gente está no menu inicial, é só vir aqui em C6 Invest, clica em Investir, clica em Renda Fixa e CDB C6 Pós-Fixado de Liquidez Diária. É só você clicar aqui, vai ter todas as informações que você precisa saber aqui sobre imposto de renda e tudo mais. Então, caso você queira resgatar o seu dinheiro, na hora do resgate vai ter a cobrança do imposto de renda. Se resgatar em menos de 30 dias, vai ter a cobrança do IOF também, que é uma tabela regressiva. Então, é só clicar aqui em Investir e colocar quanto que você deseja investir. No caso desse vídeo, vou investir R$200, que é o meu saldo aqui. É só clicar aqui em R$200, clica em Continuar, vai ter aqui todas as informações para a gente conferir, para ver se está fazendo tudo certinho e clica em Investir. Digita a senha do cartão, validando o token de segurança, token validado, investimento em andamento, a sua aplicação será concluída em instantes. É só clicar aqui em Exibir Comprovante e pronto. Todas as informações aqui da aplicação que a gente fez, o dinheiro provavelmente já saiu do saldo, então se não saiu, vai sair daqui a pouquinho. Vamos conferir como é que está o saldo aqui. Seu investimento foi realizado, toque para ver mais detalhes. E se a gente clicar aqui no nosso saldo também, a gente consegue ver saldo zerado, porque a gente investiu esses R$200 aqui em um CDB. Beleza? Se tiver ficado qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.